Menina debochada Tudo em você desperta minha paixão Quando você passa com seus cabelos soltos ao vento Meu coração dispara e quase para por um momento Fogo, paixão, desejo, eu nem sei mais como explicar Vivo enlouquecido para te amar Quero poder um dia provar o teu sabor Me dividir contigo, te dar o meu amor Menina debochada, garota sensual Vamos ficar juntinhos numa legal Quando você passa com seus cabelos soltos ao vento Meu coração dispara e quase para por um momento Fogo, paixão, desejo, eu nem sei mais como explicar Vivo enlouquecido para te amar Quero poder um dia provar o teu sabor Me dividir contigo, te dar o meu amor Menina debochada, garota sensual Vamos ficar juntinhos numa legal Música Música Legenda Adriana Zanotto